Eu vou à polícia, Catarina. Eu não posso mais esperar. Ela tá ardendo em febre. O que você deu pra ela? Tira a mão da minha cara. Volta aqui com a polícia. Você vai ver. Você tá doida? Você vai ver. Eu sei que você não vai, que você também tá suja nessa. Viu? Você vai presa junto comigo. Eu não sei mais o que fazer. Por que eu fui enfrentar essa história? Ai, meu Deus, essa história doida, maluca. Com aquela pirralha que até eu tô sentindo falta dela. Imagina a mamãe. Mas eu sou a Catarina. E eu vou dar um jeito no Juca. Ele vai se arrepender de se meter comigo. E eu já tenho até um plano de como eu vou pegar ele. Vai ser do jeito que ele gosta. Vou levar o que ele mais gosta. Que é comer. Vou colocar um remedinho. E ele vai ter uma noite maravilhosa. E eu vou trazer a Valentina pra mamãe. Ou melhor, pra nossa casa. Porque ela é minha irmã. E eu vou colocar esse plano em prática agora. Agora, sonífero. Esse remedinho aqui que a mamãe toma pra dormir quando ela tá com insônia. É ótimo. Ele vai dormir como um bebezinho. Basta só duas gotinhas. Ah. E ele vai ter aquele sono profundo que eu preciso. Agora é remedinho. Você não vai... Opa! Pode ficar mais de duas gotinhas. Mas não tem nada, não. É bom que ele dorme mais. É o suficiente pra ele dormir até amanhã. E ele não vai ter coragem de vir atrás de mim. Porque ele não vai ter mais nada contra mim. E aí sim. Se ele vier, eu chamo a polícia. Pra você, Juquinha. Do meu coração. Oi, amor. Oi, amor o quê? Vem fazer o quê aqui? Calma, Juca. Olha, calma. Tu saiu dizendo aqui que ia chamar a polícia. Não, que eu tava doida. Esquece aqui. Esquece, esquece. Ah, eu tava doida mesmo. Falar isso comigo. O Juca, eu sou o Juca. Desculpa, eu sei. Por isso que eu tô aqui. Olha o que eu trouxe pra você. Pra gente fazer as pazes. Não quero pazes, não. Nesse calor. Quero guerra agora. Coquinha. Hum? Vai resistir uma coca dessa geladinha nesse calor? Você tá arrependida mesmo? Claro, eu quero mais é que essa menina se exploda. Faz o que tu quiser com ela. Tô nem aí. Uma vez. Faz tempo aqui que eu tô esperando e os... O que minha mãe tá sentindo? Vai passar daqui um dia, dois. Vai passar. E eu vou vestar um livro dela. Graças a você. Tá gostosa? Bebe demais. Bebe muito pouco. Tem calma. Tem que saborear. Saborear a coca? Sabe não que eu gosto da coca já? Tá um gostinho diferente. Por quê? Diferente? Você tá louco. Dá desconferso de mim agora. Faz da coca que eu te dei, é. Uma garrafa de coca vedada. Eles já tão vindo pegar a garota aí já. Aí já não vai ser mais assunto meu. Boa sorte pra ela. Já me pagaram, já. Pronto. Já fui até gastar o dinheiro já. E a minha parte? Sua parte tá guardada. Ah. Mas só são 15% só. Ah, tá. Será melhor. Tá boa a coca? Tá boa. É um gosto diferente. É. Porque é especial. Hum? Ela é especial. Mas a garota, cadê? A gente tem que ir bem. Calma, Juca. Senta aqui. Você tá assistindo alguma coisa? Senta. Eu não acredito. Você... Hã? Uma coisa não foi? Não, claro que não. Não, eu tô nem pago. Eu tô nem pago. Eu sou a Cataína. Eu falei que eu sou a Cataína. Comigo, ninguém pode. Marca essa chave. Vem nessa chave aqui. Chave. Agora, Cataína, você tá querendo uma voz que esse porro chegue? Pronto, Valentina. Valentina, nós já chegamos em casa. Na nossa casa. Olha só. Consegui salvar você. Viu? Desculpa. Por tudo que eu fiz com você, tá bom? Eu quero só ser sua irmãzinha de verdade agora. Eu não vou mais fazer nada de mal. Viu? E aquele homem feio nunca mais vai chegar perto de você. A mãe vai ficar muito feliz quando ela souber que eu trouxe você de volta. Olha só. Tem uma coisa que eu quero muito te pedir. Perdão. Perdoa por tudo que eu fiz com você. Desde que você chegou aqui na minha casa. Quer dizer, na nossa casa. Você agora vai ser minha irmãzinha, o Caciolinha. E eu vou cuidar sempre de você como mãe. Tá bom? Você me perdoa? Promete mesmo, de coração. Que bom, Caciolinha. Que eu gostei que eu sou minha irmãzinha. Quero. De verdade. Eu te prometo, tá bom? E a gente vai ser muito amigas. Bate aqui. Dá um abraço. E aí, pessoal? Saiu um novo capítulo? Vocês tanto pediram? E olha só. Vai depender de vocês. O próximo capítulo sai mais rápido. Estamos na reta final. Então, clica logo aí no gostei. Pra sair mais rápido aí do próximo capítulo. Será que vai ser o final? Ou ainda tem alguns capítulos pela frente? Vai ser surpresa. Beijo. E... Tchau, pessoal. E... Dá joinha pra eu fazer. Dá joinha pra eu fazer. Dá joinha pra eu fazer. Ah! Ah! Tchau, tchau.